Salmo 121, 1 e 2 está escrito, elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O tema desta mensagem, o meu socorro vem de Deus. Amém queridos? Esses salmos, provavelmente Davi, nos momentos mais conflitivos, momentos mais difíceis, ele trazia memória, os conceitos que está inserido nesse salmo, que é uma canção. Não dá para saber com exatidão se foi Davi que compôs, mas Davi, ele estava vivendo um momento muito conflitivo, um momento de, ele estava sendo ameaçado de morte, ele estava fugindo do rei Saúl, que queria matar, de todo jeito. E a Bíblia fala que Davi, se abrigou nos territórios dos inimigos, os filisteus. E Davi estava cansado, de ser perseguido como um cão. E para piorar a situação, Davi chega aos ouvidos de Davi, que Samuel, o profeta Samuel, a quem ele amava, e quem respeitava, era um ancião que ungiu Davi, para ser o futuro rei de Israel. E ele recebe a notícia bombástica, o profeta Samuel morreu. E Davi fica chocado, ele fica arrasado, porque é uma bomba atrás da outra, uma tragédia atrás da outra. Então ele estava vivendo um momento, que ele estava questionando a Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Senhor, será que o Senhor está me vendo? Eu olho para os lados, eu não vejo pessoas a quem eu possa confiar, porque são fracos. Não pode lutar diante do exército de Saúl. Não pode me defender, então eu estou em uma situação, a qual a minha esperança está no Senhor. Meu olhar estão fitos no Senhor. E ele se encoraja, porque ele tira o seu olhar, da circunstância, dos circunstantes, e começa a olhar para um Deus que está além. Num Deus que está acima do céu. Um Deus que transcende, um Deus presente. Que estava vendo o que se passava no coração daquele homem, daquele guerreiro. Eu quero trazer algumas lições que podemos aplicar para nossas vidas. Primeira verdade, eu vejo aqui, enquanto Davi estava olhando para os problemas, ele não via a solução. Enquanto ele estava olhando para os seus sentimentos. E agora? Como ficar a situação da estabilidade de Israel? Porque morreu o profeta, enquanto aquele profeta estava vivo. Ele era a referência. Ele era o instrumento de Deus em Israel. Porque quando ele orava, Deus respondia. Quando eu via os inimigos para atacar Israel, o profeta orava e Deus trazia livramento. Era um homem, a qual todo Israel o admirava. Aquele homem era um homem que estava conectado com Deus. Agora Davi está preocupado com a estabilidade do seu povo. Com a situação que agora iria enfrentar, sem o profeta. O grande Samuel. Mas Davi, ele tira os seus olhares dos homens. E começa a olhar para o Senhor. E ele se encoraja. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E Davi se lembra, o meu socorro vem de Deus. Meu querido, eu quero te dar uma boa notícia. O teu socorro vem de Deus. O teu socorro não vem do dinheiro não. Não vem de pessoas. Não vem de amigos. O teu socorro vem de Deus que fez o céu e a terra. Ele é um Deus que trabalha para aquele que nele confia. Está desesperado com relação a situação econômica do país? Meu querido, você está debaixo do governo de Deus. Tira o teu olhar das situações que te deixam preocupado, angustiado. Olha para o Senhor. Porque o Deus que criou o céu e a terra. Que criou o universo. Que criou as estrelas. O universo. Imagina, existe bilhões e bilhões. Quantas galáxias. Fala que existe mais de 100 bilhões de galáxias. E cada galáxia tem 100 bilhões de estrelas. Meu querido, o Senhor conta cada estrela e chama pelo nome. Ele é um Deus transcendente. Um Deus que está acima de tudo. Mas é um Deus Emmanuel. Deus presente. Deus que conhece a necessidade de cada ser humano. A Bíblia fala, antes de chegar um pensamento na nossa cabeça. Deus as conhece. Por isso, a Bíblia fala assim. Por que está batido a minha alma? O salmista diz. Por que está batido a minha alma? Por que te preocupas? Dentro de mim, espera em Deus. Pois ainda eu louvarei. Porque o Deus que criou o céu e a terra. Ele não é um Deus indiferente. Que deixou o mundo à mercê de si. Mas Ele está presente. E Ele rege a terra. E Ele participa da nossa vida. Ele está atrás dos bastidores. Comandando a nossa vida. Saiba que nada passa desapercebido aos olhos do Deus vivo. Nada. A tua causa está diante dos olhos de Deus. Então, não temas. O teu socorro virá do Senhor. Amém? Agora nós temos que aprender também a esperar o socorro de Deus. Não é fácil. Não é fácil. Porque a gente vê, parece que os inimigos se agigantando. A situação piorando. Você clama, você clama, você clama. E a nossa tendência é agir na força e na violência. Mas o Senhor fala para mim e para você. Confia no Senhor. Continue perseverando na oração. Continue. E olha que a palavra do Senhor nos comunica os nossos corações nesta noite. Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então vigie. Não aja no braço. Não fique desesperado. Porque quando a gente está preocupado ou desesperado, nossa tendência é retroceder. Nossa tendência é agir do nosso jeito. Mas o teu socorro vem de Deus. Espera o socorro de Deus. Aguarda o socorro de Deus. Porque o melhor de Deus está por vir. Aquilo que Deus tem para fazer vai muito mais além da tua compreensão, meu querido. Confia no Senhor. Espera no Senhor. O povo estava diante do mar vermelho. E o exército dos egípcios atrás. E faraó doido. Doido. Agora eu vou destruir esse povo. Eles estão acuados, cercados, diante do mar vermelho. E Moisés disse para o povo que estavam todos apreensivos, todos desesperados. Aquetai-vos. E veja o livramento que o Senhor vai operar no nosso meio. Esses inimigos que vocês estão vendo, vocês nunca mais verão. E Deus trará livramento para nós. E o Senhor assopra e abre um caminho. E abriu o mar vermelho e o povo passou a pé enxuto. E a Bíblia fala que de repente o exército inimigo tenta entrar naquele caminho. O exército egípcio. Mas a Bíblia fala que o Senhor fechou aquele caminho. Porque a porta que Deus abre é para você. E o inimigo não vai entrar na porta que Deus abre. Amém querido. E aquele povo realmente viu a mão do Senhor agindo a seu favor. Então o teu socorro virá no tempo e na hora de Deus. E saiba que Deus não falha. Nós que somos ansiosos. Mas Deus está provando a nossa fé. Confia no Senhor. Que ainda esses três meses que faltam para acabar o ano. Deus vai bradar o teu favor. Abrindo portas impossíveis. Colocando os inimigos, os perseguidores que zombam de você por terra. Porque se Deus é por ti, quem será contra ti? Saiba que o Senhor pleiteia o teu favor, meu querido. A Bíblia fala de um homem chamado Daniel. O grande profeta Daniel. Em Daniel capítulo 6, verso 10. Quando o profeta Daniel, nos seus 80, 90 anos de idade. Soube que foi feito um decreto que ninguém podia orar a outro Deus. A não ser a Dario. E quem desrespeitasse a lei, seria lançado na cova dos leões. E a Bíblia fala que o profeta Daniel. Como de costume. Ele orava três vezes ao dia ao Senhor. De manhã, de tarde e de noite. E sabendo que se desobedecesse o decreto que era irrevogável. O decreto da Pérsia era assim. Nenhum rei poderia revogar. O rei Dario, o rei da Pérsia, não poderia revogar. Se alguém quebrasse essa lei. E a Bíblia fala que Daniel ocupava uma posição de governo. Irmãos, o profeta Daniel tinha riqueza. Tinha poder, tinha status. Tinha tudo que o homem almeja, deseja, sonha. Ele tinha. Mas amados, quando é confrontado entre obedecer a Deus e ao homem. Daniel decide. Eu obedecerei a lei do Senhor. Não vou abrir mão de orar ao Senhor. De estar em comunhão com o Senhor. Porque só a Ele eu adorarei. E só a Ele eu renderei toda a honra, toda a glória. E a Bíblia fala que Daniel foi lançado na cova dos leões. Deus não livrou da cova. Mas na cova. O anjo de Yahweh. O socorro foi manifesto na cova. Meu querido, você pode estar passando um momento de cova. Os leões estão doidos para triturar você. Mas Deus tem um livramento para você nesse momento de tribulação. Confia no Senhor. Que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que eu teme. E o Senhor os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Você pode aplaudir o Senhor. O socorro de Deus não falha. Deus permite as provas. Mas é nas provas. É na tribulação. É na fornalha. É na cova. Que você vai conhecer. O socorro bem presente na hora da angústia. Quando todos falham. Deus não falha. E a Bíblia fala claramente. Mateus capítulo 28 verso 20. Estarei convosco. Todos os dias. Até a consumação do século. Hebreus capítulo 13 verso 5. Fala assim. Não te deixarei. Jamais te abandonarei. Meu querido. Eu quero te dar uma boa notícia. Muitas vezes. Nosso sentimento fala. Deus tirou férias. Deus esqueceu de você. Os amigos fugiram. Porque a gente. Quando está Durango Kid. Você bota o bolso para fora. Não tem uma moeda. Some. Todos que estão do lado. O verdadeiro amigo. Aquele que entra em cena. Quando todo sai. Quem entra em cena. É Jesus de Nazaré. Que te ama. Que te ajuda. Que ele estende as suas mãos. Salvadora. Para te dar o livramento. Porque a Bíblia fala. Maldito homem que confia no homem. Mas bendito varão que confia no Senhor. Então confia no Senhor. Que o teu socorro. Virá. Não sei se é na área sentimental. Emocional. Material. Em que áreas. Em que você está precisando do socorro. Mas saiba. Que o Senhor virá. Com o socorro. Bem presente. Na hora certa. Quando o diabo fala. Agora. Vou dar o golpe de misericórdia. Deus vai bradar. Dando o livramento para você. Meu querido. Porque Deus está no comando. Deus está acima de tudo. Satanás tem poder. Mas ele tem limite. Até onde pode agir. Mas o El Shaddai. O Todo Poderoso. É que manda na sua vida. É que cuida de você. É que protege você. Meu querido. E saiba que nada acontece. Se Deus não permitir. E quando Deus permite. Deus tem propósito. E eu vejo amados. Um texto maravilhoso aqui. Salmos 91. Todo mundo gosta. Mas quanto se aproprio desta. De conceitos. Verdades. Aqui. Que se aplica para nós. No dia de hoje. Salmos 91. Do 1 ao 12. Eu quero ler. Essa é uma versão. Da linguagem internacional. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo. E descansa à sombra do Todo Poderoso. Pode dizer ao Senhor. Tu és o meu refúgio. A minha fortaleza. O meu Deus em que confio. Ele o livrará do laço do caçador. Do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas. Sob as suas asas. Você encontrará refúgio. E a fidelidade dele será o teu escudo e protetor. Você não temerá o pavor da noite. Nem da flecha que voa de dia. Nem da peste que se move sorrateiramente nas trevas. Nem da praga que devasta o meio dia. Mil poderão cair ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará. Verá o castigo dos ímpios. Sim, se você fizer do Altíssimo o seu refúgio. Nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos. Ele dará ordem a teu respeito. Para que te protejam em todos os teus caminhos. Com as suas mãos. Eles te sussegurarão. Para que você não tropece em alguma pedra. Você pode aplaudir o Senhor. Que tremendo. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Você pode dizer. Eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo. Irmãos. É uma verdade tremenda. O Senhor é o meu pastor. Eu posso passar pelo vale da sombra da morte. Eu posso passar por ameaças de morte. Situações tenebrosas. Enfrentar gigantes poderosos. Mas eu não temerei mal algum. Porque eu creio no socorro divino. Eu creio na mão poderosa do Senhor. Que está estendida para me abençoar. Para me proteger. Para me amparar. Porque Ele é meu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Pode vir trabalho de feitiçaria. Pode vir vudu. Pode tramar contra a minha vida. Contra a sua vida. Decretos de morte. Você está debaixo. Das asas protetoras do Senhor. E Deus tem ciúmes de você. Deus te protege. Deus é um Deus de amor. A maior prova desse amor. Que Ele semeou seu único filho. Você é fruto da semeadura. Do seu amado filho. Que derramou seu sangue precioso. Para que você tenha vida em abundância. Para que você viva com dignidade. Para que você possa dizer. Eu sou filho de Deus. Eu sou intercessor. Eu sou da família real. Eu sou sacerdócio santo. Deus me chamou para andar em comunhão com Deus. Para manifestar o Reino de Deus. Para implantar o Reino de Deus. Para ampliar o território. Avançar. As fronteiras serão ampliadas. Porque a unção que está na minha vida. É uma unção poderosa. Para abençoar. Aonde botar a planta dos meus pés. O lugar é amaldiçoado. Aquele lugar. É um lugar que não é fértil. É um lugar miserável. Mas aquele lugar vai ser abençoado. Porque eu tenho poder para liberar as bênçãos de Deus. O que eu ligar na terra. Vai ser ligar nos céus. Eu tenho autoridade para proibir na terra. Qualquer ação do diabo. Porque aquele que crê em mim. Diz o Senhor. Fará as obras que eu faço. E fará coisas maiores. Porque o Senhor te respalda. Ele manda quantos anjos forem necessários. Meu querido. Alguém já teve visão de ver anjos? Irmãos. Os anjos do Senhor. São poderosos. Enquanto estou pregando aqui. Há anjos do Senhor aqui me cercando. Porque todo culto eu falo. Senhor. Me cerca com teus anjos poderosos aqui. E os anjos do Senhor estão a serviço daqueles que vão herdar. A vida eterna. Os anjos do Senhor são poderosos amados. E a Bíblia fala que estão ao nosso serviço. Que honra. Então eu quero te dar uma boa notícia. Você é sacerdócio real. Você é povo exclusivo do Senhor. Os anjos do Senhor acompanham a sua caminhada. Eles te guardam. Eles te protegem. E saiba que você está na concha das mãos do Senhor. Então creia o teu socorro. Virá. Essa verdade é a verdade absoluta. Deus não falha. Deus não se atrasa. Deus. Ele. Trabalha para aquele que nele confia. Confia no Senhor. Porque quando a gente não confia no Senhor. A gente perde o sono. A gente perde a paz. Age no braço. Pode notar que uma pessoa não está equilibrada. Ele fica irritado. Ela quer resolver logo. Quando você diz o Senhor. Eu deposito a minha confiança no Senhor. Meu querido. Você descansa. Porque você vai agir no Espírito. E não na carne. Porque o Senhor está no comando da sua vida. Quando você entende. Que o Senhor está no comando da sua vida. Você fica em paz. Porque ele é advogado dos advogados. Ele é juiz dos juízes. E agindo ele. Quem impedirá. Que coisa tremenda essa verdade amados. E olha. Que a palavra do Senhor fala. Segundo ponto. Davi. Quando tirou seus olhos. Dos problemas. Ele olhou para um Deus. Todo poderoso. Criador do céu e da terra. Que ele fala. O Senhor. É o meu socorro. Que fez o céu e a terra. E fez você. Meu querido. Para louvor da sua glória. Ele fez você. E jogou a forma fora. Você é o único. Você é sugêneros. Você. A tua identidade ninguém tem. E Deus tem um projeto. Grandioso na sua vida. Maravilhoso. Davi foi ungido. Pelo profeta Samuel. Quando era um adolescente. De 13 anos. 14 anos. E ele recebeu um decreto. Da parte do profeta. Vindo do Senhor. Deus todo poderoso. Você vai ser um grande guerreiro. E você vai ser o futuro rei de Israel. Um garotinho. Rejeitado pelos irmãos. Rejeitado pelo pai. Pela mãe. Porque quando. O profeta mandou chamar todos os filhos. Davi foi esquecido. Mas Deus não esquece dos seus. Chegou todos os irmãos. Os mais cisudos. Fortes. Não é nenhum desses. Deus escolheu. Porque Deus não olha a aparência. Deus olha o coração. E quando vem aquele garotinho. Ruivo. E a Bíblia fala. Que era tão pequeno. E o Senhor falou. É esse que vai ser o futuro rei de Israel. E recebeu uma unção. E a Bíblia fala. Passou o tempo. E ele esperou com paciência. O tempo de Deus na vida dele. E quando ele chega no vale de Elá. Para levar comida para os seus irmãos. Ele se depara diante de uma. Uma batalha que estava para acontecer. Um exército inumerável dos filisteus. E havia um homem de quase três metros de altura. Dizendo. Mande um campeão. Para lutar comigo. Para que não haja banho de sangue. O que vencer. Esse exército vai se render. E essa nação vai estar debaixo. Da subserviência da outra nação. Que for. Vitoriosa. E a Bíblia fala. Que Davi quando chega lá. Aproximadamente. Agora ele já tinha os seus 17 anos. Ele fica chocado. De ver um homem. Afrontando o exército de Israel. E dizendo. Que Deus é esse. Que não pode salvar vocês. Não tenho um. Para lutar comigo. Seus covardes. E afrontava. E zombava. E xingava. Por quarenta dias. E aquele homem. Afrontando. E quando Davi chega lá. Ele estava tão cheio. Do Espírito Santo de Deus. Porque a partir do momento. Que ele foi cheio. Do Espírito Santo. Ele nunca andou vacilando na fé. E ele sempre esperando. Você. Futuro rei de Israel. Deus me ungiu. Para ser guerreiro. E quando chegou aquele momento. Davi. Viu. Oportunidade. Meu querido. Quando você tira teus olhares. De si mesmos. Quando você não olha. Para o teu sentimento. Quando você não olha. Para a circunstância. Quando você tem a visão. De um Deus. Todo poderoso. Você entende. Deus te chamou. Para você. Fazer a obra na terra. E Davi entendeu. Esse gigante. É meu. E ele fala. O que vai ganhar o homem. Que detonar esse gigante. Quem tem a visão de Deus. Vê oportunidade. Nas tribulações. Amém queridos. Quem tem visão. Consegue. Enxergar. Atrás da nuvem negra. Um sol que brilha. Atrás de uma muralha. Há uma terra. Que manda leite e mel. É meu. Deus tem para mim. Agora não vai ser com as minhas forças. Mas vai ser no poder do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala. Que aquele homem. Se colocou na brecha Davi. E a Bíblia fala. Que Davi derrotou o gigante. E ele foi coberto de riqueza. Porque ele não foi um prepotente. Um soberbo. Mas ele estava lá. Na autoridade do Senhor. Deus Todo-Poderoso. Entendendo. Deus não me trouxe aqui. Para trazer comida para os meus irmãos. Deus me colocou neste momento. Na história de Israel. Para mostrar. Para essa nação. Que está afrontando o meu Deus. Que Deus tem os seus escolhidos. Nas horas das emergências. Nas horas de crise. E Deus levanta os seus profetas. Para abradar. E a Bíblia fala. Que aquele gigante perdeu a cabeça. O exército dos filisteus. Foram desbaratados. E o nome do Senhor. Foi glorificado. O socorro veio. E Deus usou um garoto. Meu querido Deus. Vai usar circunstâncias. Que você jamais imaginaria. Porque Deus confunde os poderosos. Deus confunde os sábios. Mas creia. Que o socorro virá ainda este ano. O socorro virá ainda. Esta semana. O socorro virá ainda este mês. Creia. Deposite. A tua confiança no Senhor. E os teus olhares. Estejam voltados. Para o Eu Shaddai. O Deus que criou o céu e a terra. Que quando Ele. Pisca os olhos. Amados. O inferno treme. E bate em retirada. Mas o Senhor só age. Quando o servo acerva. Quando um filho de Deus. Dá a ordem de comando. Deus faz proezas. Porque Deus trabalha em parceria. Queridos. Eu vejo também outro momento. Muito importante. Do povo de Israel. A Bíblia fala. Segundo Crônicas. Capítulo 20. Havia três nações poderosas. Que. Que estavam para destruir. Totalmente. Jerusalém. E Josafá. Que significa. Deus é meu juiz. Ele entra no templo. E apresenta diante do Senhor. Aquela situação. Grave. Três povos. Com poder bélico. Poderoso. E eles eram. Muito pequeno. Um exército muito pequeno. Diante. De um milhão. De soldados. E eles tinham. Cinquenta mil soldados. Aproximadamente. Mas a Bíblia fala. Que o. Rei. Josafá. Um homem temente a Deus. Que confiava. Nas promessas de Deus. Ele ora as promessas. Ele reivindica as promessas. E ele fala. Senhor. Nós não sabemos. O que fazer. Diante desse exército poderoso. Segundo Crônicas. Capítulo 20. Verso 12. Mas nossos olhos. Estão postos. Em ti. E Deus levanta. O seu profeta. Jaisiel. E diz assim. Não temas. Ó Israel. Ó Judá. Porque essa luta. Não é vossa. Mas agora. É de Deus. Vocês vão contra eles. Não para lutar. Coloquem os levitas. Para louvar. É bem dizer o nome do Senhor. E vocês vão saquear o inimigo. E a Bíblia fala. Que Josafá disse. Segundo Crônicas. 20. Verso 20. Crê no Senhor. E estarei seguro. Ó Judá. E crede nos seus profetas. E prosperarei. Porque o socorro de Deus virá. Porque quando o povo ora. Quando o povo clama. Quando o povo se consagra. Quando o povo lê a palavra do Senhor. Quando o povo se humilha. Deus age. Então amados. Creia. Que Deus quer fazer uma obra tremenda. Um grande reboliço. Mas para que você entenda. Que Deus quer fazer uma obra extraordinária. Se consagre. Medite nas promessas de Deus. Porque isso vai ministrar fé no teu espírito. Separe momentos de jejum. De consagração. E comece a louvar o Senhor. A despeito da batalha. Que você está para travar. Porque é muito fácil louvar a Deus. Quando Deus dá a vitória. Mas pela fé. Começa já a louvar ao Senhor. Porque a batalha não é sua. Mas é de Deus. Sabe o que aconteceu? Quando o povo. Chegou lá. Louvando. Adorando a Deus. Os inimigos tinham se matado entre eles. Deus mandou uma confusão santa. Eles se mataram entre eles. Imagina. Mais de quase um milhão de pessoas mortas. E foram saquear. Prata. Ouro. Armamento. Foi três dias. Que demoraram para saquear o inimigo. Meu querido. O teu socorro virá de Deus. E Deus vai entregar os despojos dos inimigos. Que eles estavam querendo. Anelando. Saquear o teu arraial. Mas saiba. Que praga nenhuma chegará a tua tenda. Meu querido. Porque o Senhor dará a ordem aos seus anjos. Para que pleiteie ao teu favor. Porque se Deus é por mim. Se Deus é por você. Quem será contra você? E aí de quem se levanta contra os ungidos de Deus? Você é um ungido de Deus. Quantos aqui já entregou a sua vida para Jesus? Então saiba. Que você já foi ungido. Pelo Senhor. Para qual o propósito? Manifestar o reino de Deus na terra. E o momento mais oportuno. Para manifestar a glória de Deus. É na tribulação. Como disse. O apóstolo Paulo. Romanos 8 verso 18. Que as aflições. 18 verso 8. Que as aflições do tempo presente. Não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Essa luta que você está passando. Você não imagina a glória que Deus vai se manifestar. O que Deus vai fazer. Vai ser algo surpreendente. Sobrenatural. Que você vai dizer. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Terceira verdade. Davi. Ele via benefício nas adversidades. Salmo 119.71. Foi bom ter passado pela aflição. Pela disciplina. Para que eu aprendesse os decretos de Deus. Olha esses salmos. Eu quero ler novamente. Salmo 121. Do 1 até o 8. Essa é uma verdade tremenda. Que a gente tem que aplicar para nossas vidas. Levantai vossos olhos para os montes. De onde me virá o socorro. O meu socorro virá do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosqueneja. Não dorme. Não tira férias. Não cochila. Mas é um Deus que está atento. Atento a sua vida. Viu meu querido. Eis que não tosqueneja. Não dorme o guarda de Israel. O Senhor quem te guarda. O Senhor a tua sombra. A tua direita. O sol não te molestará. Nem de dia. Nem de noite. Nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Esse de todo o mal te guardará de Satanás. E toda a sua tropa. Deus te guardará. Guardará a tua alma. Irmãos. A nossa alma é. O maior batalha que a gente enfrenta na alma. E você pode dizer. Senhor. Eu guardo a minha alma. Porque ela está protegida. Nas promessas de Deus. Me vindo o temor. Eu hei de confiar em ti. Em Deus cuja palavra. Eu exulto. Nesse Deus apunha a minha confiança. O que poderá fazer o mortal. Diz o salmista. Me vindo o temor. Eu não vou dar lugar para o medo. E sim confiarei no Senhor. A minha alma está escudada nas promessas de Deus. Em todas as promessas de Deus você tem o sim e o amém. O Senhor é o mesmo de ontem, hoje e será para todos sempre. Passará o céu e a terra. Porém as minhas palavras não hão de passar. Minta o homem. Deus é verdadeiro. Deus não é o homem para que minta. Meu filho do homem para que se arrependa. Tendo ele dito não cumprirá. Então creia. O teu socorro virá meu irmão. Minha irmã. O teu socorro virá. E Deus vai fazer algo espetacular. Maravilhoso. Que os inimigos vão dizer. Grandes coisas fez o Senhor por este. Amém.